E aí, beleza? Anderson Costa aqui. Como eu disse na aula passada, nessa aula a gente vai configurar as páginas que a gente já importou e que a gente já fez aqui, já criou as páginas dentro do WordPress. A primeira página que a gente tem nesse funil que eu estou te mostrando aqui de exemplo é o quiz, tá? E no final do quiz, quando a gente responder o quiz aqui, no final do quiz ele vai mandar a gente para a página de vendas. Mas se eu clicar aqui agora, você vê que ele vai me redirecionar para planobela.com.br, tá? Porque a gente ainda não configurou ele certinho aqui dentro do Elementor. E aí, por padrão, eu deixo ele enviar sempre para a página de vendas principal, né? A nossa do produtor. Porque assim a gente evita que fique link em branco indo para lugar nenhum. Então, dentro aqui do quiz, a primeira configuração que a gente tem que fazer, já que no final dele a gente vai para a página de vendas, é pegar a URL da nossa página de vendas. Então, aqui, ó, pv, eu tenho esse botão de ver aqui, ó, vou clicar com o botão direito e vou abrir em nova guia. Eu vou pegar essa URL aqui todinha, vou selecionar tudo, vou copiar. Vou voltar aqui no quiz, vou clicar em editar com o Elementor. E aqui dentro do Elementor, eu não tenho um lugar só que a gente precisa mexer, tá? Todas as páginas que a gente fornecer para você, a gente vai ter um campo só de configuração onde você precisa alterar algumas informações. Que no Elementor vai ser sempre essa última caixa cinza aqui. Então, na última caixa cinza aqui do Elementor, na página de quiz, é um campo de HTML customizado. Então, eu vou clicar aqui, ó, e do lado ele já apareceu o link da página de vendas. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, para quando colar, ele não cair para a segunda linha. Então, ó, clicando na última caixinha cinza, né? Eu tenho aqui o link da planobela.com.br e eu vou trocar esse link pelo link da nossa PV, né? Da PV que eu instalei aqui no planobelaonline.info. Peguei a URL lá e agora eu coloquei a URL aqui certinho. Então, eu vou clicar em atualizar. Vou vir aqui, ó, em ver alterações, né? Que a gente já usou antes. E vou de novo responder o quiz, né? Quando eu clicar aqui agora no final e eu concordo, ó, ele já jogou a gente para a página de vendas, mas dessa vez para a página de vendas da nossa estrutura, né? Da estrutura própria, ou seja, planobelaonline.info.com.br Então, na última caixinha cinza aqui do quiz, a gente conseguiu já apontar lá para a página de vendas, né? Que está instalada na nossa estrutura. Vou voltar aqui para o painel agora. Porque o próximo passo é a gente configurar o botão de venda da nossa página de vendas, né? Que é um link de campanha da Monetize. Vai ter uma aula do Matheus aqui dentro desse módulo, explicando a você como é que você vai criar lá esse link de campanha na Monetize. Mas eu já vou te mostrar aqui onde é que você vai fazer essa configuração. Então, aqui em todas as páginas, vou vir aqui em PV, vou clicar em editar com o Elementor. Vou descer essa página toda aqui, ó. E no final, no último bloco cinza, a gente tem aqui, ó, um único local aqui que tem o link da campanha que você vai criar na Monetize, tá? Então, aqui, ó, é o link de campanha que você cria na Monetize. Então, assim que o Matheus, né, dentro desse módulo, criar lá a campanha, ele vai voltar aqui junto com vocês na página de vendas e vai trocar esse link aqui pelo link da campanha, tá? Mas eu já estou mostrando para você onde é que você vai colocar esse link. Então, acessou a página de vendas, coloca aqui o link da sua campanha, aí o funil vai ficar certinho, o funil vai ficar assim. Ele vai acessar o quiz, ele vai acessar o quiz. No final do quiz, o quiz que está na sua estrutura, tá? No final do quiz, ele vai para a página de vendas que está na sua estrutura. E no botão, quando aparecer aqui, né, que essa página tem um botão que ele aparece depois de alguns minutos, quando aparecer o botão aqui na página de vendas, ele vai colocar o link da sua campanha na Monetize que já vai estar configurado com o pixel do Facebook, beleza? Então, galera, a gente acabou de configurar a página de quiz e eu já te mostrei aqui também onde é que você vai colocar o link do checkout, tá? Aqui é link de checkout, o link do checkout da campanha que você vai criar na Monetize, tá beleza? Então, até a próxima aula. Nessa aula você viu como é que você configura aí os botões das páginas da sua estrutura.